Senhor Presidente, o PSC aqui quer parabenizar o deputado Arnaldo Farié de Sá pela emenda aqui apresentada. Nós conhecemos aqui, logicamente, que além da história do deputado Arnaldo, que sempre foi um defensor dos aposentados, dos pensionistas, mas acima de tudo um defensor dessa causa mais do que justa. Nós não podemos permitir mais uma perversidade, nós não podemos permitir uma retirada de mais um direito, mais uma garantia dos trabalhadores, dessa vez dos aposentados, dos pensionistas do Brasil. Por isso, parabenizando aqui o deputado Arnaldo Farié de Sá pela iniciativa e propositura da emenda. O PSC, senhor Presidente, orienta como líder, orienta toda a nossa bancada a votar sim, votamos sim a emenda do deputado Arnaldo Farié de Sá.